E não é que Dona Tonha deu cria de novo. Pra você que acompanha esse canal há algum tempo, aqui no sítio tem uma búfala e agora um búfalo, que é a Tonha e o Tunicão. E Dona Tonha já está na terceira cria, e hoje eu apresento a vocês a Domingas. Domingas foi batizada com esse nome porque nasceu no domingo, né? Milagre que não se chamou, sei lá, Tunicona, porque aqui é tudo assim, é Tonha, Tonico, Tunicão, Tóinha e é isso, por enquanto foram esses. Calma, também já estou perdendo as contas. Mas Domingas foi a mais guerreira de todos, acredito eu. Calma, também já estou perdendo as contas. Nas outras crias, a Tonha já fez isso. Acho que é muito coisa do instinto, sabe? Na hora que ela, quando ela entra em trabalho de parto, ela sobe lá pra cima num tanque que tem aqui em casa e se isola. A primeira vez meu pai até assustou, achou que ela tivesse entrado nos eucaliptos, tivesse se perdido, perdido a cria. Mas a gente já está na terceira cria, então já entendemos um pouco como ela é. Meu pai ficou de olho, pediu pro meu tio, que mora aqui no sítio também, ficar de olho. E aí ele ligou pra gente porque no domingo ela se isolou lá no lago, no tanque, e acabou dando cria num brejo ali. Então a gente sabe que já estamos aí no outono, né? Aqui no sítio o frio já está mais acentuado. E aí meu pai teve que correr porque a bezerrinha estava num lugar úmido, tinha acabado de nascer e não conseguia levantar porque não tinha estabilidade ainda, então estava naquela friagem. Eu não acompanhei a parte de resgatar ela lá no tanque, mas quando eu cheguei aqui em casa, o meu pai já estava preparando a mamadeira pra dar pra Domingas porque ela ainda não tinha mamado. A Tonha tem os tetos meio deformados. Calma, não se assustem, foi o meu pai que passou aqui atrás. A Tonha tem os tetos com uma forma peculiar, digamos assim. Acho que é coisa de búfala mesmo. E a bezerra tem dificuldade pra mamar e a búfala sente dor, né? Pra mamar é normal, igual a mulher, quando o leite tá descendo, tem uma dor mais acentuada. Então a gente tem que ajudar nesse momento. Na primeira mamada ela não pegou no teto, aí o meu pai tirou o leite da búfala enquanto eu ficava com a Domingas pra tentar estabilizar ela ali e depois demos a mamadeira e ela pegou super bem. Música 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 Vai, não vai! Tchau! E assim, né? Ela tá raciocinando, o que vai fazer? Aí eu morro, minha filha. Tem, minha garrafa. Tem uma torneira pra escorrer, vai derrubar. Já tá gravando. É, YouTube é hainton, 7 anos de canal. 7 anos de canal gravando sozinha. Todo lugar é sem pé. Ela tá fraquinha aqui. Agora tá pintando o corpo dela. Vamos dar uma montanha. Dá-lhe para a gente pegar pra ele. É chão aí, velho. Ela tá vazando assim. Tá vazando. É, vamos batizar na seca. Vamos lá, tá lá. Vamos achar um nome bom pra ela. Era a heroína essa. É porque a família teve cunico, cunicão, cunicona, toinha. Toinha já teve? Tesoura, tesoura. Jabuticaba, vai. Tiana. Tiana. Tá derrubando o leite. Domingas. 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 Tá seu. Tá com o bico seco. Tá com o bico verde. Tá instalada. Caga, minha tia. Caga. Tá difícil. Deixa ela. Sorta ela. Ela é o que não foi. Já tá indo em direção à câmera. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. Fica quieta. Falei quieta. Yang daqui pra frente é aqui que você vai ficar quieta. E pronto, ela também já foi batizada Como ela nasceu no domingo Vai chamar Domingas, né pai? Tá decidido, já tá gravado, não pode mudar Domingas Acho que por não ter mamado Logo de cara quando nasceu E por ter pego aquela fiagem, aquele solo Ela tava bem molinha ainda Bem descadeiradinha, sabe? Com dificuldade pra firmar os membros O quadril dela ali, a anca dela Tava meio solta Mas com o passar do tempo ali Sério gente, coisa sei lá, de uma hora Duas horas que ela tinha tomado o colostro Ela já foi firmando E ficando melhor E agora já tá ótima, fazendo estripulias por aí Muito fofinha, né? Eu vou mostrando pra vocês lá no Instagram A evolução da Domingas Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer ela Não esquece de se inscrever aqui no canal E ativar as notificações Porque tem vídeo toda terça e domingo E eu quero saber qual outro vídeo você quer ver Aqui no Jeito de Cowboy Tá bom? A gente se vê lá no TikTok Lá no Instagram Aqui no YouTube Enfim Tem jeito em todo lugar E eu quero você agarradinha aqui comigo Beleza? Um super beijo E tchau 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 Tchau